Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Se você já é de casa, vai para mais um vídeo? E nesse vídeo eu vim te indicar os 5 melhores livros de 2016. Se você quer conhecer os meus livros, vamos lá, acho que é o que eu mais gosto. E eu já li esse livro 3 vezes, sim, já li esse livro em 2014, em 2015 e li no começo desse ano. Foi o primeiro livro que eu li no ano de 2016. O nome desse livro é Quarta Dimensão. É um livro que fala sobre a fé, fala sobre oração, sobre perseverança, sobre sonho. Eu vou ler um trechinho dele só para você sentir o gostinho. Eu até marquei aqui na página 115, só um trechinho dele. Pense grande, tenha grandes objetivos, você tem uma única vida para viver. Por isso, não se arraste no pó, não viva como uma coincidência de fracasso. Sua vida é preciosa para o Senhor. Você deve dar alguma boa contribuição a este mundo. Jesus Cristo habita gloriosamente em cada cristão. Portanto, você tem recursos inesgotáveis em seu íntimo. Cristo é tão poderoso hoje quanto foi há 2 mil anos atrás. Você pode renovar seu pensamento enxertando os pensamentos de Jesus em seu coração. Pensando positivamente, pensando em termos de milagres, desenvolvendo uma orientação para o êxito, para a vitória e para uma consciência de abundância. Então, esse livro, eu super indico ele para quem vai começar o ano querendo vitória, querendo milagres, querendo mais de Deus. Eu super indico esse livro, A Quarta Dimensão. Ele é de um escritor chinês, é um pastor. O nome dele é chinês, então eu não vou saber falar. Mas eu vou colocar aqui embaixo a descrição dele bem direitinho. Com certeza é vendido pela internet, então você vai encontrar facilmente ele. Quarta Dimensão. O segundo livro não poderia ser outro, a não ser esse. Esse livro é maravilhoso. Já tem meninas que estão lendo ele e já estão sentindo o gostinho, como ele é maravilhoso. Eu tenho aqui a resenha dele no canal, vou deixar aqui em cima para você conhecer. E se você ainda não leu esse livro, eu super indico. As meninas que estão lendo, comentem aqui embaixo o que ele tem feito na vida de vocês. Com certeza é um livro que merece ser lido por você no ano de 2017 e vai mudar a sua vida. Porque a palavra de Deus é firmada em cada um desses livros que eu estou passando para você. Cada um desses livros é a palavra de Deus. É uma linguagem mais fácil, uma linguagem mais prática. Vamos ao próximo livro. E o nome do livro já diz tudo. Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. Esse livro, ele empata com esse. Pense, é dois livros que você vai ler e vai mudar a sua visão de mulher, sua visão de serva do Senhor. Sua visão de mãe, de avó, de filha. Vai mudar a sua visão completamente. Deus com certeza vai falar com você através desse livro. Vou ler aqui um trechinho dele. Vou procurar aqui outro trecho também. Eu lê esse trecho da página 84. O ponto em que muitos casamentos estremecem é o super investimento nos filhos e o sub investimento do próprio casamento. Frequentemente leio essa história verídica para mim mesma. Aí ela vai contar uma história de uma família que a mulher super valorizava os filhos e não valorizava o esposo. Então, esse livro, ele é maravilhoso. Eu super indico para você, mulher. O quarto livro é um livro que é bem antigo. Gente, meus irmãos, eles resolveram gritar. Os meus irmãos e os cachorros resolveram justamente fazer barulho agora na hora do vídeo. Então, ignora aí o cachorro gritando. O próximo livro, ele é um livro bem antigo. Esse livro tem mais de cinco anos. O nome dele é Melhor Do Que Comprar Sapata. Eu fui na livraria esses dias e ele mudou a capa. Não é mais essa capa, mas continua sendo o mesmo livro. É maravilhoso. Esse livro, ele é tanto para as jovens, para as meninas, que são solteiras ainda, e para as senhoras que já estão casadas. Ele é um livro maravilhoso. Conta várias histórias, vários testemunhos. Ele é da mesma escritora do livro Casamento Blindado, que é outro livro que eu amo. Vou fazer um vídeo só sobre ele. Esse livro aqui, eu super indico para você que é jovem, que está procurando mais de Deus. Você vai, sim, com certeza, receber uma palavra através desse livro. Eu ganhei esse livro de uma amiga muito especial, a Adilane. Beijo, amiga. Ela sabe que eu amo livros. Eu deixo um dedo também. Ele já está todo rasurado, todo riscado. Mulher de Deus conhece a si mesma. Ela sabe o que o futuro lhe reserva. Não porque seja um evidente, mas é que sua fé lhe prepara para os dias que se aproximam. Nada e nem ninguém pode tirar essa convicção de dentro dela. E o próximo livro é um livro para as mães, para as avós. Eu li esse livro agora no final do ano, O Poder da Mãe que Ora. Ele vai falar desde o começo do casamento, desde o nascimento dos filhos, nascimento dos netos. Cada capítulo também tem uma oração. É maravilhoso também esse livro. Eu super indico para você a avó, que precisa de direção de Deus para criar os seus netos. Ele é um livro que vai ficar na sua cabeceira. Você pode ler ele à noite, é um livro, a linguagem é bem tranquila, é bem fácil de entender. Tem poucas páginas. Tem também um espaço para oração. Eu vou ler aqui um textinho também dele. Ele é todo riscado também. Todos os meus livros são assim, riscados. O livro tem orações específicas para os filhos, para o gerro, para a Nora, para os netos. Ore para que seus filhos se casem com alguém de caráter íntegro. Ele desejava encontrar uma mulher que oferecesse ajuda a um viajante. Rebeca não hesitou em lhe dar água e mais que depressa se ofereceu para dar de bebê aos camelos. Aqui ele está falando sobre a história de Rebeca, quando o servo de Abraão foi à procura da noiva para Isaac, que encontrou com Rebeca, aí ele vai contar a história e todo o livro é direcionado na Bíblia. Livros que são escritos por pessoas direcionadas por Deus, são livros especiais para nós cristãos. Eu não leio livros seculares. Por quê? Porque não me edifica. Livro de romance, livro de teatro, livro... Eu não leio. Por que não me edifica? Eu não aprendo. Ah, é cultura. É cultura. Mas eu prefiro ocupar o meu tempo com livros que alimentem a minha alma. Então, esses são os meus livros especiais, os cinco livros especiais. E vou dar ainda aqui um bônus. Esse é de bônus para as mães, em especial esse livro aqui. É especialmente para você que é mãe. O nome dele é Sete Necessidades Básicas da Criança. Esse livro tem resenha dele no blog. Eu recebi ele no curso da PEC. Eu tive que ler ele, tinha que fazer resenha. Tive um trabalho sobre esse livro. Tirei até dez. Uhul! Então, esse aí é ele de ponta cabeça. É um livro pequenininho também. Mas é bênção de Deus. Bênção de Deus. Ele fala cada estágio da vida da criança. O que a criança precisa. Ela precisa de amor, de cuidado, de atenção, de paciência, de carinho. Então, cada capítulo vai ensinar direitinho o que os nossos pequeninos estão precisando de nós a cada dia. Eu vou ler aqui um trechinho também, para a gente terminar o nosso vídeo. Vou ler aqui o capítulo 5. As crianças precisam de elogios. Quando elogiamos uma criança, nós a encorajamos a aproximar-se do nosso cálculo do seu potencial. Atraímos para nós a parte boa de tudo que ela aprecia. Ao elogiar ou amar uma criança, não amamos ou louvamos aquilo que existe, mas aquilo que esperamos que venha a existir. Ele está falando sobre elogiar. Que nós precisamos elogiar a criança, mesmo quando ela erra. Nós precisamos procurar os pontos fortes da criança. E não dizer assim, ah menino, tu só faz coisa errada. Ah menino, tu só faz desobedecer. Não, nós precisamos procurar os pontos bons da criança. Para que ela venha a crescer com autoestima forte. Para que ela não venha a crescer uma pessoa desanimada. Que não tem coragem de lutar. Que não tem coragem de sonhar. Muitas crianças, elas são desmotivadas desde a infância. E crescem adultos derrotados. Porque os próprios pais não levaram aquelas crianças a serem adultos fortes para as dificuldades da vida. Vou ler só mais um pedacinho. Posso viver dois meses alimentados por um bom elogio. Olha só essa frase. Eu posso viver dois meses alimentado por um elogio. Então você imagina o poder de um elogio na vida da criança. Eu tenho certeza que você está com muita vontade de conhecer esses livros. E eu super indico todos eles. Esse em especial. Esse livro, gente, ele custa 25 reais. Então você pode comprar esse livro. Pode abençoar a sua vida. A vida dos seus filhos. A vida dos seus netos. Eles com certeza vão ser abençoados. Através da sua leitura que você vai fazer. Eu estou com alguns projetos para o próximo ano. Sobre leitura. Mas vai ficar para um próximo vídeo. Vão orando aí por mim. Porque eu estou assim muito animada para falar sobre livros com você. É uma área que eu gosto muito de conversar. É uma área que eu amo falar. Porque eu amo ler. E me edifica. E eu quero também passar para você. Esse desejo da leitura. Do alimento espiritual. Porque a leitura ela nos alimenta. Ela nos fortalece. E não esqueça de um livro especial. E único. Nós precisamos ler a cada dia. A Bíblia Sagrada. Então esses foram cinco livros especiais. Que eu separei para você conhecer. E para você sentir o desejo. De também ter um na sua casa. E por favor. Não empreste livro. Se alguém pedir emprestado. Você dê de presente. Porque a gente empresta e não volta. Infelizmente os livros não voltam. As pessoas esquecem de devolver. A gente tem vergonha de pedir de volta. E o livro fica por isso mesmo. Então se você quer dar um livro para alguém emprestado. Dê para ele de presente. E compre um outro para você. Eu compro um para ele. E guardo o seu. Eu gosto sempre de escrever nos meus livros. Coloco a data. Anotações. Faço orações. Todos os meus livros não dá para emprestar. Porque eles são todos riscados. Com anotações particulares. Eu espero de coração que você tenha gostado das dicas. Se você gostou. Indica para alguém esse vídeo. Que está precisando conhecer algum livro bom. E se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreve aqui embaixo. É muito bom ter você aqui com a gente. Que Deus te abençoe. Abençoe a tua casa. Abençoe a tua família. A paz do Senhor. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.